E aí galera, nós estamos aqui na feira de... De Bisterro mais uma vez Se inscreva no canal, deixe seu joinha Pra você não se esquecer Curta e compartilhe desde já Que cês tão bom aí, ó Artesanal aí Uma passada aqui pra nós dar uma vista aqui na feira Pegar a visão aqui da feira Aí o tapetinho tá sem quento, mas aqui ainda esteve tem, viu Quem tiver quento, leva pra intapetinho Lá não tem em canto nenhum Quanto é o quento, meu filho? Um cinquenta Um cinquenta Intapetinho não tem quento de nada, em canto nenhum Tem não, bota dois móis pra eu Aí galera, eu achei o quento Tava faltando petit tapetinho Agora já não tá mais, que eu vou lá errando Mas tá faltando tamanha Aqui a feirinha de Bisterro Quatro pão por um real aqui, ó Quatro pão por um real, tá bonito o pão do homem Quanto é que tá as mangas, meu filho? Tá seis por dois, ali tá quatro por dois Seis por dois, quatro por dois Por aqui, galera, vagarulhinho As mangas aí, ó o caju, tá bonito Quanto é os cajus, hein? Seis por um real Seis reais o quilo Seis reais o quilo Certo, é por quilo Olha o camarão aqui Seis reais o quilo Os plásticos Vim a fazer parte aqui da feira de Bisterro Toda segunda-feira Começa logo cedo As batatas Batata alhada Batata aqui, ó Mais um negócio Pesando alto Girimu ali Ali tá bem amarelinho, ó Eu comei uma tapiocazinha ali Mas não tinha não Vou lá ver se chegou Ela disse que tinha pedido As mangas bonitas ali, ó Tem umas mangas bonitas Vou lá Aí no quiosco aqui das meninas Achei a tapioca aqui Já chegou Aqui as redes de pescar A tarrafa Essa é a feira de Bisterro Inscreva no canal Deixe seu joinha Compartilha Aqui tem o problema Obrigada Nada Tá em uma polícia militar Da Paraíba Inscreva no canal Deixe seu joinha, galera Da igreja católica, ó Segue seu joinha Aqui e pra levar Ah, preste Não, não 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 Mas eu comi a água Que dentro foi de ofó As tapiocas saíram, vamos embora Vamos para aqui, vamos ver aqui quantas as magas Quantas as magas, hein? As magas são 4x5 e 3x2 4x5 e 3x2 5x5 aqui do caju Por aqui, galera Para a banana ali estava barato, viu, bicho Banana Sei quantas bananas para 10 reais É isso aí, gente Hoje tem promoção Eita, tem promoção, gente A partir de 5 reais Caraca das marquiais Ô, melancia bonita, ó Quanto é que traz, maga? 4x2 1 real e 50 Seguindo aqui Vamos para o quê? Vamos para o quê? Por onde eu sei andar Vamos escolher aí barato É barato É barato Tomar um caldo de cana Porque não achei um chá Olha o Damião aí vendendo Cama de ar Tudo aí, irmão Damião aí Até giremos o homem está vendendo É, tá Gaiola, pneu, janta, é Acabou Acabou cansar a boca de dizer E os olhos de ver E os olhos de ver É muita coisa mesmo Tem muita coisa aqui Aqui é a foto dos motaques Eu acho bonito ver o caldo descer Acho bonito ver o caldo descendo É quantos milhão o caldo desse? 2 reais 2 reais 2 reais É barato Caldo de cana Aqui tem 2 reais o copo Quanto é o Zinho? 2 reais Viu? Certo, eu tenho aqui Eu comprei tapioca ali Tapioca? É Tapioca Vamos continuando aqui, galera Estava comendo a tapioquinha ali Com caldo de cana Bom demais Queijo de quale Meu, velho O que você ia dar café É que você está pegando uma tarona Estou cheio Chega estou aifando Que nem Dizia minha bisavó Minha avó, quer dizer Olha só Olha só Olha só Uma mãozão aí Descer aqui na ferroca De gado Estão Estão Aí galera Qualidade do vídeo De noite De noite E botei É isso aí É isso aí Valeu Fui e até a próxima Se Deus quiser A feira do gado aqui ó De esteve Vem fazer parte da feira aqui Com nós Nós É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Tchau 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 Obrigado.